Ah, sexta-feira, né? O Fernando Garcia tava do lado do carro, era um polo branco e ele trouxe pra gente informações de uma ocorrência pela manhã, madrugada, fim de festa, tava rolando formatura, né, Fernando? Parece que essa turma que estava dentro do carro vinha de uma festa dessas de formatura e o carro foi atingido por um caminhão na tentativa de cruzar Rachid Reis, né? Fernando Garcia, além do rapaz que morreu na hora, outros se machucaram. Fora essa informação que você vai trazer sobre o estado de saúde, na crônica policial esse caso também, né? Temos prontuário no hospital e inquérito na delegacia? Sim, Rodrigo, e a justiça concedeu que esse rapaz de 20 anos que estava dirigindo o carro responda em liberdade. Ele tem bons antecedentes, tem residência fixa e a justiça também estabeleceu algumas condições, como por exemplo, ele teve a CNH recolhida, CNH suspensa, não pode dirigir, também não pode se ausentar da comarca da cidade de Marília sem autorização da justiça, também em determinado horário tem que estar em casa, né? Não pode frequentar locais de reputação contestável ou duvidosa. São algumas das condições impostas pelo juiz para que ele responda, então, a três crimes em liberdade. Esse rapaz, ele foi indiciado, então, por homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriagueza ao volante e também lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. É o seguinte, Rodrigo, ele foi submetido ao etilômetro e teria dado 0,77 micrograma de álcool por litro de ar expelido pelo pulmão e por isso, então, foi constatada embriaguez ao volante. O jovem de 21 anos que acabou morrendo, infelizmente, estudante de medicina, todos eles eram estudantes de medicina, foi sepultado durante o final de semana. E o estado de saúde dos outros dois ocupantes que estavam no banco de trás, também é grave, inspira muitos cuidados. O hospital não deu muitos detalhes acerca do estado de saúde, mas o estado realmente deles é bastante grave, inspira muitos cuidados e é óbvio, fica a torcida de todos nós para que eles sobrevivam e o quanto antes possam desfrutar do restante da vida juntamente com a família e dizer para todo mundo que nasceram de novo. Então, agora, inquérito, Rodrigo, correndo pela polícia, vai aguardar os laudos periciais ali no local. Ele tentou cruzar a rodovia, na realidade, ali, de acordo com a polícia, não se pode cruzar, não tem outro jeito de cruzar a rodovia se não ter que passar ali, né, por cima da outra faixa de rolamento. Enfim, ele teria que ter ido reto lá na frente, no trevo, feito o retorno e voltado, mas a realidade é que acabou fazendo uma manobra infeliz. Foi atingido na traseira do lado esquerdo por uma carreta Volvo, ocasionando este gravíssimo acidente que ceifou a vida de um jovem de 21 anos, deixou outros dois gravemente feridos. O motorista teve ferimentos, apenas ferimentos leves, sequer podem ser considerados ferimentos, assim como o ocupante do banco dianteiro do lado direito, que também, de 23 anos, que também teve poucos ou quaisquer ferimentos. Rodrigo. Obrigado. Obrigado.